Simba 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 Quer que garante Que eu não vou chorar Se eu ficar sozinho Não vou segurar Lágrimas Que rolam Não voltam pra trás Um amor Que vai É uma mapa A mais Já perdi Um grande amor Oh E não quero A mesma dor Oh O meu peito Já chorou Tudo que eu tinha Pra chorar Eu preciso De um beijo Quero com Quero tanto Esse teu cheiro Quero com Eu preciso De um beijo Quero com Quero com Quero tanto Esse teu cheiro Quero com Um 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 Amém Um Um